1, 2, 3, 4 Além de atender as necessidades práticas de mobilidade e transporte para o trabalho, as mandadoras querem vincular o automóvel a emoção que a Volkswagen trouxe mais uma vez, a sua tradicional dança dos universitários, uma festa, alegria, que é assim que eles querem que você entenda os produtos da marca, um carro que, segundo o slogan, perfeito para a sua vida, e a sua vida deve ser feliz. Assim eles estão entendendo e estão apresentando o seu instante aqui no Salão do Automóvel. Banco, volante, painel, portas, lataria, são peças que a gente conhece e está acostumado a ver nos carros. Esse imóvel traz o carro por dentro e você vai ter a oportunidade de ver com detalhes o sistema de freio, as pinças, os discos, a suspensão, amortecedores, molas, os braços, o câmbio todinho desmontado para você ver, as engrenagens, o motor a mesma coisa. Desde motor de arranque, correias, coletores, válvulas, comando de válvula, pistão, biela, bloco, está tudo exposto nesse imóvel. Atrás do painel, que é onde a gente está sempre acostumado a olhar, o sistema de ventilação, de ar-condicionado, os acessos de troca de ar da cabine, os reservatórios de líquidos, arrefecimento, o esguichinho do para-brisa, fluidos de freio, tudo perfeito exibido. E além da emoção, a interação, a Volkswagen está apostando em games espalhados pelo stand. Nesse aqui, fazendo força, e muita força, vai começar, eu tenho que levar o carro a 100 km por hora. Vai conseguir levar em 3.56 segundos o carro a 100 km por hora. E assim, outros games. Aqui, um caminho a ser percorrido pelo Fox. Bem-vindo ao Fox em Distrito. Percorra em menos de dois minutos um emocionante circuito através das ruas da cidade. Então eu tenho aqui, o carrinho ali andando. Ganhei, passei, virei, olha lá, mais um pontinho. Olha lá, mori, mori. Aqui, fragrâncias, veja só. Perfuminhos. Para deixar o seu Fox cheirosinho. E aqui, você lembra daquele game, o Gênios? Então você tem que ir repetindo as funções. Nesse teclado, o que acontecer ali na tela, você tem que repetir. A ideia é justamente essa. O automóvel interagindo na vida do consumidor. Muito mais do que o meio de transporte, um elemento integrante da vida desses motoristas. A tônica da Volkswagen tem sido o carro para a vida. O vínculo, a paixão, o convívio da máquina com a família. Esse produto que você está apresentando agora, de monitoramento, de rastreamento, é mais uma prova de que o carro está dentro da família e ele precisa prestar bons serviços da família. Exatamente. A gente tem hoje, por uma questão conjuntural, uma preocupação quando uma pessoa da nossa família está fora de casa. Normalmente ele está em um automóvel. A Volkswagen tem investido muito em uma tecnologia que deverá ser disseminada para todos os modelos no médio prazo, que é um sistema de monitoramento via satélite. Será possível permitir o acompanhamento de um pai, por exemplo, acompanhar um filho, na utilização do carro. Onde o carro está, qual é a velocidade que esse carro está sendo utilizado, se está no trajeto normal dessa pessoa ou não. Essa tecnologia hoje, sem escala, porque como eu falei, ela não é de série ainda em todos os modelos, está na faixa de mil a mil e quinhentos reais, depende do modelo. Ganhando escala, isso deverá chegar a setecentos, oitocentos reais. Outra tendência que a gente vê, e está aqui, a crossover na Space Fox, são os carros de uso misto. A gente tem aqui o Concept T, que está aqui como estrela, como atração. Essa tendência tende a crescer, quer dizer, a gente procura sempre estradas melhores e as montadoras estão querendo carros para andar fora da estrada. Visualmente, essa é uma tendência que veio para ficar. É curioso saber que a maior parte desses consumidores estão nas metrópoles, nas regiões onde o pavimento é até melhor do que nas áreas não metropolitanas. O que o consumidor está adquirindo ao comprar um carro com essa aparência off-road, é mais do que o desejo do uso misto, é o espírito de comunicar, eu tenho um carro aventureiro, ou um carro com esse... Eu sou o aventureiro. Exato, é mais ou menos a mesma motivação que leva o consumidor a comprar uma roupa de surfista sem nunca ter utilizado uma prancha antes. O Jetta chega às concessionárias quando? Imediatamente, nós temos hoje, a partir do salão, as nossas novidades estarão disponíveis com o seguinte cronograma. Nova família Apollo, o Jetta e o Passat Turbo imediatamente, o Passat V6 e o Touareg W12 logo no começo do ano e o Wells no segundo semestre do ano que vem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí